E aí Pessoal 535D Down Pipe Stay Jun 335 335 335 Série 3 Mas é um 35 Deve ser a Cambota É a moto É a moto É a moto É a moto Campo Lá para trás Campo Que tal? Que foda-se Assim só do levezinho Que tal? Fui trava Não sei Os seus trabões também já estão Estou ao trabalho Ele estava-lhe a gostar E a gente vem a descer Confesso Pessoal Desta vez fiquei com medo Fiquei com medo mesmo O que ele está a fazer É cortar na necessidade Mas troca Mas a caixa está muito mais rápido Claro 200 a subir Tem que cortar a gasta se dá Jesus Está muito muito O que? O que? Está muito frio O que? 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 Pessoal! Vou fazer um vídeo lá fora Com o carro a queimar a pônei Para vocês verem Até já pessoal! Lá vem mas pá pá more! E aí